O ministro do governo Collor, que já esteve em ministérios nos governos anteriores, é um recordista, está ocupando sua quarta pasta. Viúvo, 70 anos de idade, nascido em Chapuri, terra de Chico Mendes, fez sua carreira política no Pará, de onde foi governador nomeado e senador eleito. No momento, além de articulador político do governo, é o maestro do chamado entendimento nacional. O Caracara começa agora com o ministro da Justiça, Jarbas Passarim. No Caracara de domingo passado, meu entrevistado governador eleito do Espírito Santo, Albuíno Azeredo, colocou uma pergunta para o ministro da Justiça, Jarbas Passarim. Pergunta seguinte, por que é que o senhor não promove um real entendimento do governo com todos os partidos políticos? Ele queria saber de fato quando é que o governo vai se sentar para dialogar de verdade com os políticos de oposição. Mas o governo faz isso obrigatoriamente, permanentemente, através dos seus líderes. Os líderes do governo é quem representa o governo dentro do parlamento. E aí eles cabem negociar permanentemente com todos os partidos. Não tem cabimento, no meu entender, é o governo chamar para encontros todos os partidos, até porque muitos deles não iriam lá. Lembra-se daquela passagem anterior em que o notável brasileiro, que é o deputado Ulisses Guimarães, disse que jamais subiria rampa. Então, não se pode, evidentemente, se submeter o presidente da república a uma temeridade. Um tipo de constrangimento, é isso? Entendimento e dúvida a respeito de uma recusa que podia ser considerada até uma agressão. Mas, através das suas lideranças, ele mantém contato permanente com os políticos. E esse pacto político, vamos dizer, é absolutamente necessário? Ah, absolutamente necessário. Se não houver esse entendimento permanente dentro do Congresso, a democracia não funciona. Vou falar em Congresso, ministro. Vamos para o assunto mais quente do momento. Na última quinta-feira, o Congresso aprovou, por unanimidade, em votação simbólica, uma política salarial com prefixação, gatilho salarial, além do abono. O governo vai deixar passar? É muito difícil, Marília, que o governo possa concordar com aquilo que significa exatamente a destruição dos pilares do plano. O plano não pode aceitar indexação. Nós já vimos isso, vimos nesse passado tão recente. Nós fazíamos gatilho, indexação, subia o salário nominal, todo mundo ficava alegre, 80%, 100% de aumento. Com 10 dias aquilo não valia mais nada. Porque na corrida entre os preços e o salário, o salário acabava perdendo sempre. Então o problema agora é ter necessidade de segurar um sacrifício. A dificuldade está em repartir esse sacrifício de maneira proporcional à capacidade de cada um. Porque uns não querem. Uns não gostariam. Mas, ministro, eu não entendi uma coisa. Com todo respeito, teve uma armação aí para passar o abono. Porque se o governo vai vetar, por que as suas lideranças não brigaram pela rejeição? A minha impressão, muito sincera e muito clara, é que as lideranças não tiveram condições de se opor a uma medida apresentada no projeto de lei de convenção pelo Tideide Lima. Eu posso traduzir dizendo que as lideranças do governo não têm força suficiente? Quantitativamente, sim. Porque não são maioria. Note-se que o presidente Collor, quando foi eleito, foi eleito praticamente sem um partido. O seu partido não existia no Congresso. Na Constituinte, o PRN tinha um deputado. O que veio a ser depois líder dele, depois, inclusive, uma pessoa a quem me apessuei pessoalmente, e não era isso no começo, eu nunca vi esse deputado numa tribuna naquela ocasião. O senhor está falando do Renan Calheiros? Nunca vi o Renan fazer uma intervenção. E, então, a partir do momento em que o presidente assume o poder e não tem uma base política forte, como tinha, por exemplo, o PSD nos governos dos quais o PSD era o braço político, ele tem necessidade de ficar catando aqui, ali e acolá um apoio e um grupo que, agora nós imaginamos que possa fazer um bloco parlamentar a partir do qual ele tem as adesões. Então, essa maioria não existe no momento. E, ao mesmo tempo, infelizmente, existe uma certa coação, quando as galerias começam a gritar, a fazer muita pressão, a televisão aparece, os rádios, os fotógrafos, etc. E as pessoas acham que, se votarem contra aquilo, vão ser rotuladas como inimigos do povo. Quando, na verdade, precisava haver a coragem de provar que o povo está sendo iludido se for votar daquela matéria. E não é inimigo do povo. Agora, foi um golpe de sorte passar o abono nisso? O abono não seria um golpe de sorte. O abono saía com uma medida provisória. E foi combinado, então, com o próprio relator, o deputado Tideide Lima, que ele incluiria no seu parecer e, consequentemente, se votaria a matéria. Agora, aí, se você ler os jornais, como lê sempre, e vê as citações de emissoras em geral, a oposição hoje se queixa de que foi iludida. E o governo acha que, por seu turno, a sua bancada não foi derrotada. Então, é preciso tirar o meio termo disso. Ministro, a coerência necessária para a manutenção da política econômica do governo é possível com esse novo Congresso e mesmo com essa nova Constituição? A Constituição de 88 complica muito as coisas. Complica na medida em que todo mundo acha que ela tem um texto voltado para o parlamentarismo e tem um governo que é presidencialista. Algumas coisas, eu acho, que precisavam ser urgentemente reformadas. Urgentemente, o senhor quer dizer antes de 93, mas... Exato, antes da fixação de 5 anos para fazê-lo. E mesmo nisso, há pessoas que dizem, bom, mas aí aparece o plebiscito e no plebiscito se faz o parlamentarismo, como é que vai ser? Não, os deputados Nelson Jobim e José Serra estiveram comigo e ofereceram uma fórmula que me parece perfeitamente aceitável. Faremos o plebiscito. Se o parlamentarismo vencer, ele só será implantado a partir do fim do governo atual. Então não há golpe, golpe parlamentar para reduzir o mandato do presidente Collor. Agora, se fizeram o plebiscito agora, com o cartaz que os deputados e senadores têm, eu tenho certeza que o presidencialismo ganha folgado. O senhor acha mesmo? Ah, não tenho nem dúvida. A imagem do político brasileiro está muito desgastada? Extremamente desgastada. É possível o resgate dessa credibilidade logo, ministro? É possível, até porque eu costumo dizer muito aos jornalistas que conversam comigo, eu digo, se vocês analisarem os países em que há parlamento, vocês nem sempre identificam liberdade. Porque os parlamentos são meras câmaras de chancela. Mas vocês com certeza não identificarão liberdade onde não existir o parlamento. Vamos falar de entendimento nacional agora, este assuntinho quente também. O senhor tem se sentado à mesa com a equipe econômica, com lideranças políticas, empresariais e sindicais. Ministro, eu trabalho. E a cada término da reunião, ministro, a sensação que eu tenho, acho que todo mundo tem, é de que estão sentando a uma mesma mesa e discutindo uma causa, pessoas que não acreditam nela, que não acham que ela vai dar certo, que ela seja possível de acontecer. É isso que está acontecendo? São pessoas discutindo, tentando uma solução para uma causa impossível? Não, não é exatamente isso. Eu quando estava no Senado e não integrava o governo, eu cheguei a dizer que não acreditava no resultado do pacto, porque eu suponho que a minha frase não foi totalmente inadequada. Eu achava que nós não tínhamos maturidade em termos de espírito público ainda, como teve o espanhol, depois de uma ditadura de 40 e tantos anos, mas com um milhão de pessoas mortas. Mas como tiveram outros países, para poder fazer aqui hoje, só se fala nos pactos de monocloa. E eu costumava usar uma frase, nós todos queremos ir para a forca, desde que seja com o pescoço do vizinho, nunca com o nosso. Então, quando se trata de pedir realmente ao trabalhador, que já está sacrificado, que ele tenha perda de salário real, ele não aceita, não pode aceitar. Quando se pede aos empresários que reduzam suas margens de lucro, eles ficam preocupados sobre a capacidade de reinvestimento que terão. Mas foi a partir exatamente desses dois princípios que resolvemos sentar a mesa. Os patrões dizem que em nenhum momento, por exemplo, fizeram agora uma proposta de indexação ou de pré-fixação de inflação. Que eles sabem que isso levaria a controle de preços. E o controle de preços o governo jamais aceitaria fazer. Acho que o governo está absolutamente certo. Se partir para o controle de preços, nós temos toda uma experiência histórica no Brasil com resultado negativo. Vem com o congelamento possível, aparece nisso tudo. Depois vem o mercado negro, vem o câmbio negro, vem tudo de errado. E as pessoas têm uma enorme ilusão a respeito da marcação dos valores. Então não é possível fazer isso. Mas é possível chegar ao entendimento, sim. Se nós discutirmos, por exemplo, a respeito de que podemos fazer para evitar uma recessão... Mas, por exemplo, o senhor já está suspendendo a reunião de amanhã. Não, mesmo não. Foram eles que puderam responder. Então, estamos falando de dificuldades. Mas aí foi uma dificuldade temporal. Não foi de natureza. E outra coisa. O pacto social no governo Sarney não deu certo porque atribuíram a falta de credibilidade do governo. E agora? O senhor citou as dificuldades por parte dos empresários, por parte dos trabalhadores. Mas eles estão reagindo a alguma coisa? Seria falta de credibilidade nesse governo também ou não? Não, não creio. Porque se falava justamente da credibilidade baseada na legitimidade do poder. Por exemplo, por que adiamos o encontro? Porque eles pediram oito dias, o patronato brasileiro lá representado, e toda a área sindical menos a CUT. Pediram oito dias para nos dar a resposta. Agora, o Medeiros está na Venezuela, não pode comparecer. Então, toda a força sindical e o CGT não poderiam ir. E o senador Albano, então, diante disso, me pediu que também não se fizesse a reunião, porque sem a força sindical e o CGT contagem, ele não poderia apresentar a proposta, a contraproposta que nós estamos esperando deles. Agora, quanto à credibilidade, baseado na legitimidade do poder, são 35 milhões de votos que estão atrás do jovem governador, do presidente que nós temos. Quer dizer, ministro, a gente está numa situação com várias personagens, ou com várias representações, e todas têm razão, é isso? É, quando todas têm razão, nenhuma tem. Então, o que se passa é que, quando se trata na cota de sacrifício, de que eu lhe falei, é que cada um procura que o seu sacrifício seja menor. Mas há coisas tão importantes, como, por exemplo, a consideração do sistema democrático, o problema de lutar contra um processo recessivo, que será realmente muito ruim, muito penoso, embora não tenhamos a menor dúvida de que ninguém sai de um processo hiperinflacionário como nós estarmos, sem sacrifício. Vou fazer uma perguntinha rápida para encerrar o bloco, queria uma respostinha rápida. O senhor é o grande articulador político desse governo, o senhor deve saber. Vai haver mudança ministerial no começo do ano, como está se especulando tanto? Não sinto nada nesse sentido. Não sabe de nada? Nada. No próximo bloco, o ministro da Justiça fala da violência no país. Até já. Estudos e análises históricos sociais, chamado de o homem cordial, aquele que se adapta a qualquer adversidade. Hoje, ministro, o senhor diria que o brasileiro ainda é esse ser cordial ou não? Eu teria a ousadia de, não de contestar, mas de me questionar se esta expressão de Sérgio Buarque de Holanda é verdadeira para o Brasil como um todo. Nós tivemos guerra da Favopilha, nós tivemos cabanagem no Pará, nós tivemos sabinada no Maranhão, nós tivemos revoltas populares. Agora, temos uma grande diferença entre uma herança portuguesa e uma herança da sangue caliente. Por isso, nós não temos caras pintadas, nós temos as nossas soluções um pouco mais civilizadas, o que provavelmente levará, levou o grande escritor a usar essa expressão. Mas há quem considera que ela não é adequada. De qualquer maneira, eu suponho que se houve muita cordialidade, pelo menos no momento, não está havendo tanto. Então, vamos falar desse momento. Eu gostaria que o senhor analisasse para a gente três situações muito recentes. A primeiro julgamento dos assassinos de Fico Mendes, que está chamando a atenção da imprensa internacional, e que, na verdade, ministro, é apenas mais uma morte, não é, em meio a um cotidiano de violência numa região explosiva. Qual seria a solução? Uma reforma agrária seria a solução? Uma política de defesa do meio ambiente mais efetivo? O quê? Hoje mesmo foi enterrado um líder, acho que em Pernambuco, sem nenhum tipo de retumbante consequência. E isso, como você diz aí, estão matando todos os dias, de um lado e de outro. Eu digo de um lado e de outro, por exemplo, de pessoas que compraram fazendas, aplicaram corretamente o seu dinheiro e depois vem aquilo invadido e começam a reagir pela força, porque não veio o Estado entrando com a garantia da propriedade. Se nós tivéssemos uma fisionomia fundiária no Brasil, diferente da atual, provavelmente muitas dessas coisas não ocorreriam. Quando você fala em reformas agrária, está voltado para a violência no campo. Então, se nós conseguíssemos mudar, por exemplo, essa concentração da propriedade privada, num grupo menor, um grupo de 1% das propriedades, deve ter cerca de 40% do total das propriedades, é possível que nós tivéssemos um ambiente menos tenso, perfeitamente. Já nas cidades, eu tenho dúvida. Eu li um livro de Eric Fromm sobre a psicanálise do poder das sociedades industrializadas. Você veja, por exemplo, uma Suécia com o desenvolvimento que tem, com a renda per capita que tem, e com dois tipos de violência. Uma violência contra o próximo, o homicídio, que não é muito comum, mas uma violência contra si próprio. O suicídio infantil, as fugas através das drogas. Então, essa violência do homem contra si próprio, por exemplo, não está ligada à miséria. O senhor está ligado a quê? A superpopulação? Eu acho que está ligado a desajustar. A ajustamentos sociais. Eu vejo pessoas que têm tudo para ter uma vida feliz, mergulham no processo desse. Por quê? Sabendo que o seu fim será aquele. E outras porque querem fugir, fugir do mundo em que estão. Sim, mas aí no caso desta região de terras de ninguém, vamos dizer, o senhor acredita que a solução é mesmo por uma reforma agrária? Podia ser. E que foi prejudicada, vou ter a coragem de lhe dizer isso, pela esquerda na Constituinte. Porque quando a esquerda se preocupou com o fenômeno que foi até meteórico apenas, do hoje deputado Ronaldo Caiado, na UDR, ela apresentou desde logo um projeto em que as pequenas propriedades e as médias propriedades rurais não seriam suscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Eu fui à tribuna e mostrei. Aqui está a inviabilidade da reforma agrária no Brasil. Porque não é só o latifúndio o grande problema. Em muitos estados do Brasil, o problema principal é o minifúndio. Se eu não posso rearrumar o minifúndio, eu não vou sair desse quadro que está aí. Por outro lado, a pequena propriedade rural no meu estado, por exemplo, está a mais de mil hectares. Ela vai ficar esperando lá a passagem de uma luz elétrica, a passagem de uma estrada, para se valorizar e especular. E o que queriam fazer, quiseram fazer com a chamada reforma agrária na Constituinte? Dividir a grande propriedade privada produtiva. Ora, isso é um absurdo. É um vespeiro, além do mais. Essa solução pode estar próxima? Não creio. Infelizmente, eu não creio em proximidade. Mas não descreio que ela possa ser feita em médio prazo. Médio prazo quer dizer quanto tempo? Eu diria, pelo menos, uns cinco anos, para nós termos a capacidade de reformar a Constituição antes disso, e tornar viável e possível o que nós já poderíamos ter feito, Marilha, há muitos anos, quando o presidente Castelo Branco editou o Estatuto da Terra. Se nós tivéssemos, de 64 para cá, aplicado o Estatuto da Terra, nós hoje teríamos uma feição fundiária completamente diferente do que nós temos no Brasil. Porque o grande latifúndio produtivo, ele seria taxado progressivamente, de tal maneira que o centro acabaria entregando a terra pelo imposto. E ele trataria de colocar aquilo ou produtivo, ou vender ou retalhar. E nós teríamos, portanto, a possibilidade de ter um quadro diferente do que temos hoje. Ministro, um outro fato. Para nós, Brasília tem muito a imagem de uma ilha de poder. E, evidentemente, uma ilha de poder tem todas as garantias que cercam o poder constituído. E, de repente, nós fomos pegos de surpresa essa semana com cenas de uma violência inédita, tiroteio, polícia guerreando contra a polícia. O que quer dizer isso? Isso é alguma coisa absolutamente incompreensível, inadmissível. E eu vou, outra vez, falar sobre a Constituinte. Eu fui um dos autores do direito de greve restrito, inclusive do direito de greve dos funcionários públicos. Porque eu passei a primeira vez por um ministério, e na tabela de vencimentos, apenas a referência 1 era igual ao salário mínimo. Voltei 17 anos depois ao mesmo Ministério da Previdência. E, então, 16 das 25 referências estavam achatadas em salário mínimo. Então, veja bem, por isso eu dizia, porque não tiveram sindicato, porque não tiveram voz, porque não tiveram capacidade de pressão. Bom, subitamente você verifica que essa voz, este voto, que, aliás, ainda depende de uma lei complementar, que até aqui não foi votada, transforma-se no abuso da liberdade. E a violência é praticada desse modo. É inconcebível que uma polícia participe de uma assembleia, de um sindicato filiado à CUT, e que, ainda que os poucos que foram armados tenham ido porque estavam de serviço para garantir as atividades essenciais, tanto não estavam nos seus lugares que foram à assembleia, e depois vieram fazer uma pacienta contra a lei. Eu não vou discutir quem atirou primeiro. Nem sei. Parece até que a Polícia Militar não deu um tiro. Eu tive essa informação hoje, partida do governador aqui do Distrito Federal. Mas, de qualquer modo, é inconcebível que aqueles que são... É verdade que o senhor tinha uma interdição assinada? Não, eu não tinha uma interdição assinada. De modo nenhum. O que eu fiz, evidentemente, em termos de governo, e na área de governo, veio para parar para o pior. E propor ao presidente, se fosse necessário, se nós tivéssemos ali uma luta fratricida que demorasse, de qualquer modo, ter que entrar a uma força que fosse respeitada de ambos os lados, para poder parar com aquilo. Aí só podia ser uma força terrestre. Aérea não seria, evidentemente, nem marítima. Mas eu queria saber quem, o que é que o senhor estava dizendo. Porque os militares também não estão muito insatisfeitos com seus soldos. E essa história não pode se repetir daqui a pouco. Os militares têm uma formação que não lhes permite fazer o que apareceu como uma explosão. O próprio pessoal da Polícia Civil me disse que não gostaria de ter chegado àquilo de modo algum. Há um momento de exacerbação, depois um episódio, o famoso fato novo, um cão atacando uma pessoa, um tiro para o ar, depois o tiro contra as pessoas. E os militares têm sofrido. Têm sofrido agora, por exemplo, na data base de janeiro, já vão ter um aumento, que eu não diria ainda suficiente para o que eles desejam, mas bastante suficiente para o que a União pode oferecer. Mas há uma garantia da disciplina. Apenas algumas pessoas talvez tirem partido desse sofrimento. E tirem partido desse sofrimento no momento em que passam a ser líderes fora das casernas desse anseio. Agora, ministro, não dá muita insegurança à população de repente constatar que as forças com que ela conta para a sua proteção, para a sua garantia, num momento de crise ou colapso, de repente essas forças é que estão promovendo a violência? Em pleno acordo. Isso é frustrante. Porque isso é que eu tenho ouvido sistematicamente das pessoas com quem tenho conversado a partir desse episódio sangrento e inteiramente descapito. A terceira situação que eu gostaria que o senhor analisasse, ministro, é a onda de assaltos e sequestros que assolou o país nos últimos anos, particularmente em 1990. Honestamente, isso não vai piorar não agora com essa recessão que o senhor já admitiu que vai ser um período bem difícil e está se agravando momento a momento? Mas, sinceramente, Marília, eu não identifico isso com a fome e a pobreza, porque você verifica que quem comanda isso? As pessoas que estão em cadeia, estão presas e, no entanto, dominam os sindicatos de crime. Essas pessoas, nesses sindicatos de crime, são acusadas de participar do jogo do bicho, pior ainda, do narcotráfico. Essas pessoas não estão com fome. E, subitamente, o que se verifica é procurar pessoas inicialmente de grande poder econômico para obter resultados em dólares. Isso era, né? Era. Porque agora já tem classe média. Inicialmente era sobre isso. Agora, aí sim, aparece o quê? Uma capacidade de mimetismo, de repetição. É o sujeito de bola que pode atacar o filho do padeiro que tem melhor condição do que ele para poder expropriá-lo. Realmente, há um perigo nesse sentido. Agora, se o governo mantiver os governos estaduais onde está a força inicial, municipal e estadual, e o governo federal, todos em conjunto, mantiverem uma caça direta a esses sequestradores e mostrarem, como realmente está sendo mostrado, que o sequestro não é um bom negócio, eles acabam sendo presos, na grande maioria foram, é possível que desencorajem. Tem gente clamando por pena de morte, quase como num espelho da própria violência. O senhor pensa que essa pode ser uma solução? Estão insistindo muito num plebiscito em torno do assunto. O governo tomaria partido a favor ou contra ou não? Eu não posso responder pelo governo, porque eu não tenho orientação nesse campo do presidente com quem eu conversei sobre esse tema. O meu amigo, meu companheiro de partido, o Amaral Neto, recebeu uma consagração defendendo essa tese. E ele defendia exatamente isso, o plebiscito. A impressão que eu tenho é que apesar do conselho da igreja, apesar da moderação de pessoas como eu que não acreditam que matando-se resolva o problema, o plebiscito seria altamente favorável à pena de morte. O que é assustador, porque eu, como senhor, sou contra. Também. Bom, mas o senhor acha que isso pode acontecer, vai acontecer ou não? Esse plebiscito, esse é um movimento que vai ganhar corpo ou não? E agora eu julgo pelo congresso de que eu participo. Mas ele está sendo renovado em cerca de 60%. Pelo congresso atual, eu julgaria sempre que não passaria nem mesmo a ideia de antecipar o plebiscito. Agora vejamos o próximo. No próximo bloco, o poder na visão de Jarbas Passarim. Até já. Polo, ou Lula, ou Brizola para presidente, eu me mudo para o Paraguai. Não se mudou. Esse político está sentado na minha frente, Jarbas Passarim. Ministro, o que fez o senhor mudar de ideia? É porque caiu no Paraguai e o presidente estrói, eu não podia ir mais para o Paraguai. Mas é essa a sua resposta, é isso mesmo? O senhor já foi ministro do trabalho, da educação e da previdência social nos governos militares e agora está ministro da justiça. Eu queria saber do senhor como é que é o poder. O poder é bom? O senhor se admitiria atraído pelo poder. Na oportunidade que eu tive de receber o mistério das mãos do meu amigo Bernardo Cabral, eu disse poucas palavras, inclusive me centrei muito nele e eu disse alguma coisa que eu tenho repetido ao longo do tempo, não é? Eu não me iludo quanto à transitoriedade do poder e à fugacidade da glória. Não tenho a menor ilusão. Nunca me deixei empolgar por isso. Por quê? Porque eu sempre me preparei para ser o que eu sou. O que o senhor é, ministro? Eu sou um coronel reformado do exército brasileiro onde fiz os cursos que o exército possui até o seu último. O que o senhor está dizendo para mim na verdade é que o senhor é antes e acima de tudo um militar, é isso? Eu fui antes e acima de tudo militar enquanto estive militar nativo. Succionado para a área política e eu procurei ser um bom político que não traísse os princípios militares pelos quais eu chegava à política. E ainda há poucos dias eu tive um testemunho que me comoveu dado pelos sete oficiais generais da minha turma e só esses sete chegaram a quatro estrelas e acho que nenhuma outra turma deu sete me defendendo e dando o testemunho a respeito da minha vida no exército e a minha vida pública em geral. Isso me agrada muito. O senhor gosta desse espírito de corpo o senhor acha que esse espírito de corpo do militarismo é dificilmente encontrável na política que o senhor faz hoje por exemplo? Eu só não concordarei com você com a palavra militarismo porque aí nós temos que entrar em divagações a respeito do conteúdo filosófico dessa palavra mas a formação a educação militar que eu recebi eu fora evidentemente a família tudo devo a ela. Eu preciso pedir lealdade o processo de coerência o processo de não fracassar nas horas das missões difíceis o desafio que cada missão difícil deve representar para nós isso eu trago desde a escola militar do Realengo no Rio de Janeiro até o momento em que eu fui chefe do Estado-Maior de uma grande unidade que foi na Amazônia. Mas isso eu procurei transplantar para a vida civil é evidente que não tem a mesma receptividade vamos dizer ou a mesma natureza. Eu brincava por exemplo uma coisa com meu amigo Ulisses Guimarães a segunda vez que estou citando ele aqui quando ele me deu a honra de me convidar para co-presidente da comissão de redação veja o que é um político hábil ele não me chamava para vice vice abaixo me chamava para co e as reuniões nunca elas começavam na hora marcar eu dizia o senhor sabe por quê? porque nós militares usamos relógio para marcar horas minutos e segundos vocês como glóia então isso já era uma avaliação ele viu e aproveitou e depois me intrigou com boa intriga dizendo bem que o ministro o senador Passarini diz isso para fazer com que nós trabalhássemos em tempo integral e dedicadamente eu vejo que na política é difícil de você repetir como você perguntava o corporativismo militar porque lá nós somos um grupo homogêneo há evidentemente as desatenções de um para com o outro quer ver como eu vou dizer que há mesmo? presidência da república o senhor como legítimo político já quis ser presidente da república? olha honestamente ele dizendo que quis eu talvez jamais tenha querido porque sempre eu imaginei que não seria porque o espírito de corpo não funcionou nessa hora porque seu nome foi indicado na sucessão do Costa e Silva e até na sucessão do Médici o Médici era ele mesmo que me disse que gostaria de me passar ele me disse assim simbolicamente eu quero lhe passar o bastão e eu ri e depois eu disse para ele passado um ano eu disse o senhor o senhor viu como eu porque que eu ri porque eu sabia que há um princípio nas forças armadas que é um princípio da hierarquia então o pessoal dizia que eu era uma estrela do governo mas faltavam umas três o Orlando Gás eu disse não bato continência para um coronel é isso? o senhor superou isso ou não? corre essa história que aliás foi um chefe meu que me considerava muito dizem que ele dizia assim gosto muito dele mas não faço continência para um coronel eu não tenho a confirmação dessa frase ela foi solta e nunca desmentida ao tempo que ele ainda era vivo mas tem alguma coisa a ver com o seu ostracismo que se dá exatamente no período Geisel porque o senhor esteve no governo nos outros governos que cercaram esse período menos no Geisel eu brinco dizendo que no período do presidente Geisel eu fiquei na face oculta da lua mas na verdade ele é um homem que nunca demonstrou qualquer tipo de restrição a mim havia entretanto amigos junto a ele que não gostavam de mim era natural e eu então fiquei na minha posição de uma certa distância mas o presidente Carlos me deu demonstrações pessoais de apreço que muito me desvaneceram ministro o senhor já consta nos anais da nossa história como um dos responsáveis pelo AI-5 como ministro da educação que expulsou professores e estudantes e estudantes por atividades políticas e como responsável por mais de mil cassações políticas o senhor acha que a história está lhe fazendo justiça? eu digo agora as pessoas que repetem essas falsidades exceto a responsabilidade com o AI-5 que não preciso enriquecer a minha biografia autoritária ela já é grande ela é mesmo porque me atribuir aquilo que eu não fiz porque falar em mil cassações que é uma balela completa em relação a expulsão jamais expulsei um professor e jamais expulsei um aluno suspendi por três anos confirmando a punição que foi aplicada por reitores ou professores de faculdade isolada agora ao mesmo tempo eu desclassifiquei 106 punições e confirmei 38 o senhor vai contar a sua história? a sua visão? o senhor vai escrever esse livro? pretendo não apenas centrado em mim que é claro porque seria apenas uma questão de eu me colocar como réu diante da história para me defender eu pretendo contar uma versão que até agora não vi contada por quem viveu que é a versão do lado de cá o Zeni contou a versão do lado de lá eu acho que nós devemos e temos a obrigação de contar a versão do lado de cá ministro o senhor acabou de dizer a minha biografia autoritária já é muito grande o senhor admite isso e de que forma o senhor está empregando essa palavra autoritária? um pouco de ironia é porque Carlos Catelo Branco que não faz elogios a ninguém de graça chegou a escrever que eu fui o ministro mais liberal que podia existir dentro daquele período e outro dia uma coisa curiosa havia uma greve e pessoas que eram consideradas muito liberais e foram até contra mim no período do regime chamado autoritário de fato era autoritário não era totalitário mas era autoritário então diziam assim eu não sento a uma mesa para discutir com o grevista e eu me ri porque no governo final autoritário que ainda é presidente pelo presidente Figueiredo eu com sonda na bexiga e operado de próstata eu recebi os residentes médicos em greve e recebi os funcionários da previdência em greve e resolvi a greve e de modo que eu começo a comparar eu que era o autoritário quem é que não quis quem é que não quis sentar com os grevistas não façamos intrigas porque as pessoas estão vivas são fatos é história outra vez quem por exemplo eu peço apenas a você que na minha briga faz essa confissão ela é muito dolorosa para mim porque de qualquer maneira pareceria uma intriga mas posso lhe garantir que houve o senhor está rico ministro porque essa é outra imagem que o poder político nos passa a nós pobres mortais que o político é bem pago ele tem facilidades às vezes até favorecimentos tem privilégios o senhor está rico? eu não vou fazer repetição das frases feitas eu sou rico porque tenho 14 netos sou rico porque tenho 5 filhos e noras e gêmeos não é pena ele diria uma coisa absolutamente comprovável na última eleição de que eu participei quando houve uma pessoa que levantou uma suspeita aliás na minha vida essa suspeita não tem sido levantada você vê que eu tenho sido um homem polêmico eu sustento minhas posições e elas conflito com posições de oponentes mas nunca levantaram nada contra a minha probidade agora como houve um deputado que chegou a mim e disse olha estão falando qualquer coisa aí que você tem terrenos e tem prédios eu disse vou publicar a minha declaração de bens e comparei lado a lado a declaração de bens quando eu cheguei ao governo do Pará em 1964 junho com a declaração de bens com que eu concorri em 1986 ao Senado Federal posso provar a você com esses documentos na mão a declaração era praticamente a mesma quando cheguei ao governo do Pará e quando cheguei a candidato ao Senado o que houve é que a minha mulher tinha patrimônio que eu não tinha tinha dois tinha um apartamento e uma casa e eu só vinha deixar de ser o marido da professora quando eu cheguei ao Senado aí sim como político eu pude comprar o primeiro imóvel de minha vida que não compraria se eu não fosse senador o senhor sente muita falta da sua mulher o senhor continuou viúvo não é? muito o senhor não pensou mais em se casar e nada? não eu não não pensei em casar ou não penso em casar mas esses pensamentos todos são são subordinados a chuvas e trovoadas sim eu acredito até que me afeiçoei a uma pessoa que era muito mais nova do que eu e isso mesmo não tive a coragem de vencer essa reação agora recente? é recente ministro é sério? é mas o senhor está namorando então é isso ou não? talvez nem tenhamos nem tenhamos prosseguido exatamente por isso você aliás é uma foi você que tirou também a declaração da ministra Zélia não foi? não me lembro não foi você está ficando profissional nessas coisas eu acho que eu não tiro as coisas eu acho que as pessoas dizem quando elas estão prontas para dizer poder e militares o senhor é militar e esteve no governo quando os militares estavam no poder eu gostaria de saber se hoje o senhor acha que os militares teriam um espaço outra vez para isso e se o senhor faria parte de um novo governo militar se isso acontecesse? no primeiro lugar não creio de modo algum que os militares desejem tomar o poder e eu sustento uma tese que pretendo que um dia seja aprovada claramente que em 64 nós fomos jogados numa direção pelas mulheres pelo povo em geral pela grande maioria da igreja católica e a quase totalidade das outras confissões e entretanto nós fomos derivados acabando nos desviando do nosso objetivo inicial basta lhe dizer que a instrução de Estado-Maior abaixada pelo presidente Castelo Branco era na garantia da constituição e da democracia e acabamos entrando no AI-5 acabamos eu já num programa com você eu já falei sobre isso mergulhando nove anos mais do que o presidente Costa Silva gostaria que ele queria acabar com o AI-5 em 1969 nós ficamos até o fim do governo do presidente Geisel com ele então como eu não creio absolutamente que os militares desejam tomar o poder é evidente que a pergunta fica prejudicada se eu gostaria de acontecer ao governo militar se o senhor hoje revendo tudo revendo a história se o senhor faria parte de um novo governo militar inclusive revendo falando de todos os seus princípios o senhor falou hoje do espírito de corpo o senhor faria parte por exemplo de um governo de exceção novamente um governo militar hoje seguramente não me agradaria ministro o senhor sabe que o senhor falou uma coisa interessante porque o senhor disse com o aval das mulheres de alguma forma o senhor disse isso isso consta num livro do José Ângelo Gaiar sou psiquiatra que escreveu um livro a família política ele dizendo que as mães as mulheres é que fizeram o golpe de 64 que eu vou chamar de golpe eu sei que o senhor vai acontecer não precisa contestar eu sei que o senhor contesta mas ele disse isso ministro mas afinal o senhor está apaixonado é isso? olha paixão eu não sei porque se tivesse paixão eu teria rompido com tudo com todos os tabus da vida não é? da sociedade e se eu não tiver coragem para fazer porque havia sentimento afeto mas não havia paixão e na minha idade paixão já é alguma coisa que não não cabe mais eu sei o que nós vamos nos transformar em adolescentes não é bom não é bom ministro olha o senhor é capricorniano os capricornianos ficam adecentes na maturidade mesmo o romance acabou mesmo? eu acho que pelo menos é latente poxa no próximo bloco o ministro passarinho fala do Brasil e do futuro até já nos foram proibidos de assistir o clipe da cantora Madonna considerado erótico e permissivo demais o senhor viu o clipe ministro? eu vi e acho que nós devemos corrigir a classificação ele não é bem erótico é uma coisa muito mais que erótico porque o erotismo é uma sugestão e uma sugestão às vezes muito interessante e quando ele passa do limite do erotismo para outra classificação que eu me recuso dizer ele passa a ser agressivo e eu vi porque eu vi o começo do Fantástico e depois fui trabalhar e eu vi o Alexandre com as brincadeiras dele e depois onde agora eu passei a ser protagonista também e quando eu vi percebi que a canção como fundo estava totalmente prejudicada porque o que havia mais era o videoclipe onde havia o que? todos os tipos de coreografia de todos os tipos de coito o lesbianismo o homossexualismo masculino tudo isso como que consagrado no fundo musical e concluir como depois eu vi por pessoas que estiveram comigo que tinham os filhos assistindo e que tiveram dificuldade de começar a explicar as cenas que estavam sobrepostas à canção eu não sou puritano e tenho horror dos puritanos que em geral os consideram hipócritas mas acho que também não é direito nesse momento de fazer isso em relação a criança de 8, 9, 10 anos que está ou menos que está vendo um programa às 8 e meia da noite e tratei disso com a Berte quando ela foi agora ao meu gabinete para me aparecer Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão e mostrei exatamente que isso era inadequado até porque uma cadeia norte-americana se recusou a passar mas no Brasil foi passada nesse período Ministro assim que o senhor assumiu a sua pasta o senhor já polemizou restabelecendo o sistema de classificação por horário e faixa etária na televisão agora extrapolando saindo da história do videoclipe o videoclipe na sua opinião poderia estar em outro horário é isso? Outro horário poderia estar em outro horário poderia estar em outro horário agora muita gente viu nessa medida de reclassificação um retrocesso eu queria saber se é um retrocesso isso é a velha história do gato que tem medo o gato escaldado que tem medo da água fria quando se falou nisso falaram em censura mas como censura? se eu censurasse evidentemente eu diria este filme não pode ser passado em nenhum horário se eu censurasse eu diria este filme só pode ser passado com tais e tais cortes é evidente que nós não fazemos isso nós apenas fazemos uma sugestão uma indicação é mais que sugestão uma indicação para os horários e faixas etárias e isso não tipifica uma censura? não pra mim absolutamente não o contrário significa o que a própria constituição determina na defesa do adolescente e da criança nós nos baseamos no texto constitucional e curioso eu recebi do deputado Mário Lima um amigo meu que é deputado pela Bahia ele esteve em Cuba e me trouxe um livrinho que é constituído de todos os programas de televisão ao longo do mês e inicialmente há classificação para cada programa onde se diz este pode ser visto a qualquer hora por crianças este só por crianças acompanhadas este nem por crianças acompanhadas e este só a partir das 11 horas da noite bom, eu não diria evidentemente que Cuba seja um exemplo de liberdade não mas de qualquer maneira é interessante que num regime socialista nós tenhamos também esse tipo de restrição os regimes autoritários se baseiam em restrições não? exatamente mas o regime é altamente permissível como o regime americano reage, por exemplo ministro, sabe o que eu acho que assusta? acho que de alguma maneira o senhor colocou é a lembrança do velho ditado de que uma coisa puxa a outra o senhor pode dizer para a gente se nós estamos ainda sujeitos a novas medidas de precaução vamos dizer na área das comunicações? Absolutamente não não estamos sujeitos a isso nem a nossa intenção fazê-lo e espero que isso eu possa responder com futuro imediato isso prova que nós não caminhamos para isso e mais ainda quando você falou na aberta que eu citei pela pela sigla e como excelente comunicadora social você traduziu logo do que se tratava eles vão fazer vão tomar o cuidado de fazer exatamente a seleção no tempo nos horários como eu desejo ótimo como lá você sabe no caso dos anúncios nos anúncios também os anunciantes fazem isso existe uma uma comissão deles que passa o anúncio porque depende do anúncio você verifica por exemplo um trailer de um filme encontrado mais do que erótico é obsceno violento violento também esse trailer passar às oito horas da manhã às oito horas da noite ou duas horas da tarde ou três até isso existe então se corta o trailer mas alguns anúncios muito picantes alguns muito interessantes só podem ser passados também mais tarde a própria organização se encarrega disso eu acho que na verdade ministro o que a gente falou até agora nesse bloco está intimamente ligado a um dos maiores problemas do Brasil quem sabe o maior dos problemas que é a educação o senhor tentou o senhor implantou enquanto ministro da educação o sistema mobral que depois faliu não deu certo o Brasil vai entrar no terceiro milênio ministro como um país de analfabetos qual é o futuro de um país como esse o que deve ser feito agora o mobral falhou e é uma das minhas frustrações enormes com o ministro da educação porque não houve a sequência daquilo que nós deixamos feito chamando a atenção há um fenômeno que a pedagogia chama de regressão então se você alfabetiza uma pessoa e ela não continua trabalhando com a linguagem escrita que ela dominou ela automaticamente regride a condição original veja por exemplo quando nós usamos uma língua estrangeira e não a praticamos escrevendo podemos até falar mas não escrevemos mais ora como o raciocinamento exige falar e escrever a pessoa regride a condição de analfabeto o mobral infelizmente não foi não foi acompanhado daquilo que nós tínhamos deixado primeiro preparar um acoplamento perfeito entre o domínio da palavra escrita para ser o que defendia como padre Lebré ser mais para valer mais então deixar de ser auxiliar de pedreiro auxiliar de estucador de bombeiro do que for para ser o oficial da sua profissão e isso exigia um curso 40 horas 50 horas ele precisa saber ler e escrever para fazer o curso se ele continuasse escrevendo naquilo e se a antiga sociedade dos mobralenses como nós imaginamos fazer com um jornal de consumo ele respondesse cartas entre eles escrevessem e precisassem a resposta no jornal com palavras cruzadas com questionários que devem ser respondidos teria havido a manutenção eu posso lhe garantir que nós alfabetizamos bem milhões de pessoas e esses milhões de pessoas é exemplo do que aconteceu em Costa Rica e voltaram a relação ah que ajudação exatamente ora o senhor acha que um mobral hoje seria uma medida viável interessante uma solução eu hoje me rendo a evidência de que em primeiro lugar o analfabeto brasileiro como todos nós sabemos ele é consequência de não haver sala de aula para criança naquela faixa etária então como ele não tem sala de aula não se dá universalização para o ensino aí evidentemente que ele vai esperar chegar aos 15 anos que é o que a Unesco admite se até os 15 anos ele não se alfabetizou ele aí é o analfabeto há muitas confusões no Brasil a respeito do número de analfabetos brasileiros porque uma coisa que nós devíamos acompanhar é o julgamento internacional pelo Unesco de 15 anos para frente daqui a pouco pegam 10 daqui a pouco pegam 5 um pouco mais chegam a zero vão pedir uma cartilha intrauterina para provar que a pessoa já chega alfabetizada ao mundo não tem sentido mas ainda hoje nós temos você tem razão possibilidade de entrar no terceiro milênio com uns 16 a 18 milhões de analfabetos brasileiros isso é terrível você me perguntou o que é que seria isso um país que não tem que com essa carga de peso negativo em relação a profissionalização esse peso negativo em relação a eficiência e capacidade não pode ter aspirações de saltos muito altos e a solução também não é próxima a solução passa pela educação como prioridade a solução passa pela educação não como despesa mas como investimento como pré-investimento eu ainda diria e não apenas da área federal mas da área municipal e da área estadual e toma tempo exato agora veja você se a pessoa fica um ano dois anos três anos ainda que não conclua um curso primário como se chamava no passado ou fundamental hoje ela não regrede mais que ela aprendeu e se consolida na linguagem escrita ministro uma última pergunta nesse bloco para uma resposta curta se o senhor conseguir em anos recentes o mundo tem passado por transformações políticas radicais o fim do colonialismo a falência do comunismo e a queda dos regimes militares o senhor é considerado um homem de direita com boa penetração na esquerda o que quer dizer isso qual o futuro das ideologias Daniel Bell escreveu um livro há mais de dez anos sobre a morte das ideologias ele precisava ser reeditado agora que agora é que elas morreram no próximo bloco bate bola com o ministro da justiça até já ainda relutantemente presidencialista pela falta sobretudo de uma de uma burocracia brasileira estável que possa conduzir o país nas mudanças de governo parlamentarista noventa e um cinzento colorido ou suportável bem suportável amenamente suportável que país é este este é um imenso país um imenso país com contrastes extraordinários mas com uma vocação irresistível para um futuro brilhante Brasil ame-o ame-o ou deixe-o essa frase ainda vale hoje? não mais hoje é uma sociedade modificada e que eu espero que não volte tão cedo as lutas internas e sobretudo ideológicas que separaram as pessoas de maneira que é uma sociedade de convivência democrática não precisa essa frase ele estava certo? Milton Campos esse nome tutelar do parlamento brasileiro quando escreveu e deixou e isso foi colocado no primeiro auditório que tínhamos no senato em bronze é um penoso privilégio governar países ou estados subdesenvolvidos ele estava errado? Carlos Lacerda quando pensou que fazendo a frente ampla ia derrubar o governo e democratizar o país só fez aumentar o autoritarismo Natal de 90 uma mensagem ou um conselho? eu tenho uma particular dificuldade de fazer mensagens de aniversário de Natal de fim de ano apenas pedirei que cada pessoa se concentrasse em poder fluir a liberdade e a felicidade que tem no momento que vive e que deixasse que o futuro corresse por conta própria Jabas Passarim ou por Jabas Passarim? uma espécie de sueco equivocado quando pensou que as liberdades podiam ser oferecidas ao Brasil sem haver os excessos as licenças e a licenciosidade obrigado pela entrevista ministro obrigado ZEI Palombeu 852 canal 13 São Paulo assista agora crítica e autocrítica e depois videoclube amanhã nove e meia da noite Banespa e Sândalo campeonato paulista de vôlei masculino no desafio o o o o o o o o que o o Tchau, tchau.